Eu sei uma das terceiras vezes que eu tentei fazer esse negócio Então vamos de novo Aí a gente vai Ah, vocês já viram né A minha bicicleta, a gente vai andar de bicicleta É Que conteúdo ótimo Não, é essa casa Esse vídeo não vai ser editado Vai ter uma versão animação Vai ter uma versão animação Vai pra que, ou Uma versão animação Eu sei porque Aqui vocês podem ver Um muro Uma casa abandonada, talvez Os vizinhos Que estão gostando de alguma coisa Minha cadela Uma pilha de chicholos Uma pilha de areia E o meu cachorro O nome dele é Devasso E tá bom Ah, e também vocês poderem Ah, e também tem uma galinha E caso vocês não saibam Ela está por 12,99 Se inscrevam no canal Pra ganhar uma galinha de presente Claro que isso é mentira né gente Eu estraguei o sonho de todo mundo Que quer ter uma galinha de estimação Neguinho, carro Espera, o portão está aberto Corre Eu sei que não tem nenhum caro Um pouco me seguindo Mas é melhor correr né E aí E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal.